Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, vamos embarcar numa expedição pelas Serras do Sul do país na Jeep Experience. Acompanhe um bate-papo sobre estratégias de marketing da Sims. E mais, a Unilever inaugura sua nova sede em São Paulo. E tem ainda uma entrevista sobre o mercado de comunicação paulista com a agência Desafio. Tudo isso e muito mais você confere aqui. É domingo, 10h30 da manhã, na Record News. Obrigado.